Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, né, continuando o nosso desenvolvimento do treinamento É o seguinte, deixa eu só ordenar aqui por nome, prefiro assim O que eu tô fazendo, ó, se você clicar aqui, ó, dia 25, tá? Aqui é hoje, então, dia 25, ó, nenhum jogador selecionado pro treinamento Então você tem que selecionar jogador, né, então vou pegar aqui, por exemplo, zagueiros, né Você seleciona aqui o zagueiro, tá, vamos pegar volante, né, e aí você marca aqui, ó Você escolhe em qual sessão de treinamento, clica, né, e aqui defendendo você vai selecionar o treinamento E vai ser aplicado àqueles zagueiros, tá? E só eles vão fazer esse treinamento Quer fazer com todo mundo? Faz com todo mundo, certo? O que eu quero? Eu quero que vocês me ajudem a pôr nome nos treinamentos, tá? Vai ter os treinamentos como goleiro, defendendo Ah, aqui tá errado, ó, defendendo, aqui atacando, vou mudar o nome aqui E aqui o treinamento geral Mas o que que é isso? São aqui, né, ó, defendendo É, cadê, defendendo, defendendo, tá, desarme É, lançamentos, marcação, primeiro toque, comunicação, né Então, comunicação, aqui ó, exemplo, né, desarme, né, aí a gente pensa em alguma coisa Né, lançamentos, sabe, tem gente que sabe que joga no FIFA O FIFA tem lá os treinamentos de lançamento Né, você vem pela beirada, cruza pro cara lá no cruzamento Né, lançamento, cruzamento, a gente pode se encaixar na mesma categoria Marcação, joguinho de bobinho, né Primeiro toque Seria aquele, é, seria Seria aquele um toque do FIFA, né Só pode tocar uma vez na bola Seria algo assim, né Um de comunicação Olha, de comunicação, talvez um jogo de altinha, sabe Que demanda mais comunicação ali, a galera tem que se abrir mais É, aceleração, né Qual o treinamento que ficaria legal, o nome Vocês estão entendendo? Pra goleiro Mesma coisa Alcance aéreo, né, é, o goleiro tem que pular O goleiro tem que pular, o goleiro tem que pular, quanto mais alto Cara a cara, é um contra um Então, é um atacante Contra um Contra zagueiro, né Contra zagueiro não, desculpa, contra goleiro Né, o goleiro tem que sair ali cara a cara com ele É, seria Igual um goleiro de De futsal, né Tem muito cara a cara Comando na área Comando na área é a capacidade ali do goleiro de organizar a área, né De organizar uma Uma cobrança de falta Ele organizar o jogador certinho Pô, tem vídeo na internet da galera Do goleiro organizando mal os caras tomando gol Entendem? Então é isso Vamos ver se vai ficar bom esse vídeo com áudio, né Eu não gravei com esse aplicativo ainda, vamos ver E aí